Você vai me dar bem. Ela é muito clássica, casada com o francês. O páreo é difícil. Bom, temos vários tipos de queijos nessa mesa. Os queijos cremosos ou pastosos, onde eu apenas pego leite, uso um ácido para talhar e eu vou ter como primeiro resultado um requeijão ou um cottage. Se depois de talhado eu já levo a uma forma e deixo para drenar, eu vou ter um queijo suave ou um queijo fresco, como por exemplo o queijo Minas, tão brasileiro, ou o queijo coalho. E temos também os azuis ou mofados. São queijos moles, tem a casca branca e as cascas não são somente para criar o sabor. Elas modificam a parte interior do queijo. O gorgonzola, o brie e o camembert. Também temos o queijo sumiduro. Temos um período de maturação médio. Temos uma textura meio cremosa. Temos o goudar, o meia cura, o queijo do Minas, o reno, o estepe. Temos os duros, temos a massa cozida, tem sabor mais forte, tem o gruyère, parmesão, o boboronho. Na hora de se fazer um queijo de excelente qualidade, o cuidado e o amor são temperos muito especiais. Por isso, nesta prova, vocês vão ter à disposição toda a linha de queijos tirolés. A Tirolés é uma empresa 100% brasileira que produz mais de 30 tipos de queijos há 40 anos. Hoje, por exemplo, vocês também poderão utilizar a mais nova linha de queijos da marca, o tipo brie e o tipo camembert. Queijo é vida, né? Queijo está em tudo, praticamente. Está no nosso café da manhã, no nosso almoço, na pizza da janta. Tem um leque enorme para você trabalhar. Nesta prova de minasciais, vocês vão ter que montar o menu completo, utilizando cada prato que entrar, o prato principal, a sobremesa, um dos queijos que estão na mesa. É obrigatório. Difícil. Eu já fico totalmente desestabilizada, porque isso implica fazer um doce com queijo, que era o que eu não queria. Um tipo de queijo diferente em cada prato. Hein? Uma hora e meia de prova. Uma hora e meia por três? Bem apertado. Nossa, ainda bem que eu me livrei com o frango frito, velho. A gente vai agora para o mercado. São três minutos, como sempre. Três, dois, um. Bora. Não tem tempo de pensar. Eu sou de Sênis de Italianos. Vou apostar na minha linha. Eu preciso de... Castanha. Uma bebida mais forte. Primeiro minuto foi. Pô, você pegou. Peguei. Ai, caiu. Tá, a gente leva tudo, tá? Pega um monte de queijo, pega farinha, pega leite, creme de leite. Tô desesperada. Entramos no último minuto. Cacau em pó. Tem na bancada, Alho? Ai, eu tô pondo coisa na sua. Gente, dez segundos. Nove, oito, sete, seis. Cinco segundos. Quatro, três, dois, um. Acabou, gente. Vamos lá. Ai, meu Deus, tá caindo o ovo. Pode pegar depois? Peraí, eu te ajudo. Vai. Cheesecake. O cheesecake. Pequena, rápida, geladeira. Eu imagino que a base da minha sobremesa, eu garantir. Não peguei ricota. Só que não. O que eu vou fazer? Quantos tipos de queijo você tem? Eu só tenho dois. Dois. Tô fora da competição. A Sabrina pegou quantos? É, eu peguei um pouco mais de opções. Vê se você não vai usar algum que você deseje e possa emprestar pra Vanessa. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ajudar a Van. Eu só preciso ter na minha cabeça exatamente o meu menu pra saber o que eu posso dividir com ela. Meio a meio do requeijão, se puder. Ela tá em dúvida, meu coração vai até ela, volta, vai até ela, volta, vai até ela. Vai dar certo misturar o requeijão com o chantilly? Vai, levanta aí. Monta ele com açúcar, depois você bate o chantilly e volta. Então aí, nesse a prova, eu domei o pote pra ela e você faz a sua receita e eu faço com a minha. Jogou errado já. É, eu acho que não vai fazer falta. Ela ajuda sem se f***. Agora vai dar metade do que ela tem pouco. Eu não tô preparada pra essa sobremesa. Eu sinto que a Sabrina hoje tá muito insegura. Provavelmente vai afetar ali nos pratos que ela vai entregar. Valendo em 3, 2, 1, muito boa sorte. Bom, meninas. Pra lá, gente. Esse daqui já tá definido. Queijo brito, tá tosse do palo. Ah, é pra vocês de um m**** aqui, ó, gente. Ela cortou o dedo. A Sabrina tá no nervosismo dela lá. Tá vendo? Reflexo. É nada demais. É só por um curativinho mesmo. A Sabrina tá muito segura e reconhecível, né? Obrigada. A Vanessa não corre. A Vanessa não corta rápido. Ela tá um pouquinho calma demais. Cada prova eliminatória dessa é uma final. Nossa Senhora, é muito tenso. Ela parece uma final mesmo. O que que você faria? Você que é da terra dos queijos? Muito fácil. Entrada, sofrer de queijo com a creme de parmesão. Segundo, filet de pó ou de voo, roti, orloff. É um clássico. Um tranche de queijo provolone. Becone, provolone intercalado com a carne. O cordão vai no forno, serve com os legumes que estão do lado. Sobremesa, reflete de coelhado e acabou. Bom, gostei disso, meu irmão. Com licença, cozinha, contem. Eu vou fazer uma brusqueta de queijo brie com uma geléia de tamasco que eu vou fazer. O principal, um ravioli com queijo azul e pera caramelizada. É um sobremesa. Vou fazer um pão de ló perfumado de limão ciliano com recheio de chantilly com requeijão e frutinhas vermelhas assim. Cuidado, é? Por quê? Tem que pensar como vou molhar esse bolo, para que não seja um bolo seco, deixado à tarde e vire uma sobremesa. Boa, prof. Obrigada. A spray, tem um spray lá, por que eu vou me matar? Olha lá, tem dois. O maior é melhor, hein? Ah, tá bom. Tá bom? Ai! Foi muito? Não, vai, vai, vai. Tira um pouco com o papel? Não, vai. Você lá estava virando disso? É só jogar o sprayzinho, tipo, é o extremo da insegurança, entendeu? E aí, o que teremos? Uma panzanela de entrada, saladinha típica italiana com pão. Qual que é isso você vai usar? Lasca de parmesão em cima. O prato principal, risoto de gorgonzola com pera. Massa de gorgonzola com pera e risoto de gorgonzola com pera. É. As duas pensaram em uma coisa muito tradicional, antiga, uma combinação rápida. Até cafona, eu iria falar. Sério? Eu tenho uma risoteria, faço risotos todos os dias. Sai bastante lá no meu restaurante, chefe. As pessoas gostam. Desculpa, então não fala em nada. Não, as pessoas que escolhem, né? Vai ser um tiramissum. Legal. Então você tem que correr. O pão vai torrado bem crocante, né? Não? O que eu conheço é molhadinho. É, precisamente, ele se torra primeiro pra molhar depois. Ou você usa um pão muito velho e também pode não me ouvir. Tá bom? Imagina que eu não vou ouvir. Vou torrar imediatamente. Gente, vocês me avisam do bolo quando tiver daqui uns 20 minutos? 20? 20. 10. Stefano, vou na sua. 53. O que você falar, tá falado, meu amor. Que responsa. O Stefano é maravilhoso em confeitaria. Então eu vou aceitar essa ajuda divina. Menina, falta uma hora. Bora, bora. Vai que dá, bora. Amor. Amor. Como risoto é algo que se faz na hora, vou pra sobremesa porque ela precisa gelar. Doce precisa de calma. Doce é arte. Ai, eu misturei. Você é pouquinho, bate no fuê, né? Mas vai, vai. Mas gente, tá líquido, não vai montar. Então botou muita gema pra quantidade de... E ela bateu tudo junto. Primeiro quentismo. Uma scarpone. Gema, uma a uma. E tá líquido. Não tenho mais creme. É aquela opção. Um pouco de açúcar. Acho que eu pus muito. Estéfano, pra ficar um pouquinho uma calda mais escurinha, eu deixo queimar mais o açúcar, né? Cuidado. É, mas cuidado. É uma prova de eliminação. Tudo tem que estar redondo. Qualquer coisa que sai do eixo te desestabiliza. Tem pouca coisa... Ai, meu Deus. Queimou. Queimou? Não, tô perguntando. Queimou. Nossa. O Estéfano falou, queimou? Que era uma pergunta. E ela falou, queimou. E jogou. E não tava queimando. Poxa, Estéfano. Me ajuda ficando de olho nessas coisas aí. E aí? Quando eu vou olhar... Aí, ó, tá queimando outro negócio. Muita coisa pra gerenciar. Tô ficando louca. Fico desesperada. Sabrina, deu 10 do bolo, tá? Mais 5, mais ou menos. Gente, chegamos à metade da prova, tá? Faltam 45 minutos agora. Ai, Ana, meu Deus. Boa, menina! Onde eu coloco esse tiramisú? Porque as camadas têm que ficar bonitinhas. Não pode escorrer. Ramecã mesmo? No prato, direto. Num prato, sem aro? Ou monta no aro e depois leva pra gelar e retira o aro. O que vocês acham? Faz no aro, vai. Deixa na geladeira e esquece o negócio. Estou um pouco confusa em relação à sobremesa. Porque a minha chefe patissier, a minha filha, ela não tá aqui, mas ela está em amor. E eu vou honrar esse amor tão grande. Boa, Fã. Boa, Fã. Agora acelera, Fia. Vou acelerar. O Javioli é um porto seguro pra mim aqui hoje, porque eu já fiz muito e eu tenho certeza que ele vai dar certo. Tô com medo, mas também tô com um desafio muito grande, porque eu quero me retificar com os chefes pela prova anterior. Quero mostrar que eu mereço esse lugar de estar aqui na revanche. Vai dar tudo certo. Meu bolo. Deus abençoa os confeiteiros. Vai dar tudo certo. Tá sofrendo? Nossa. Eu também tô sofrendo. Pra vocês, quem é melhor que saia hoje? Eu tô torcendo pra Vanessa porque ela é da minha temporada e ela é minha amiga também. Mas nada contra a Sabrina. Acho que não influencia pra nenhum de nós quem saiu hoje. Não, né? Acho que não. Talvez essa ansiedade da Sabrina pode ajudar a gente no futuro também. Não sei. Boa. Ou talvez ela aprenda. Exato. Porque, né? É. Ai, caramba. Tá catástrofe isso aqui. Eu começo o tiramisu. Não tenho uma savoiarde, tenho um biscoito de champanhe, um pouquinho de vinho do Porto. E eu não peguei café. Então eu tenho que me virar só com licor de café. Precisa molhar muito, Vã. É, eu sei. Eu molhei demais o primeiro. Eu não tenho que começar a puxar esse risoto. Cara, é meia hora no mínimo. Vanessa, falta meia hora. Acelera. Sim, agora é o risoto, pelo amor de Deus. A média de um risoto é 20 minutos. Eu sei fazer risoto. Estamos num ponto que nada pode dar errado. Aí eu olho pro fogão. Endureceu meu damasco. Stefano, aqui eu ponho um pouquinho de água, né? Endurou. Um pouquinho de água. Cuidado pra não ficar muito doce. Você bater isso com caramelo vai ter bem uma sobremesa mesmo. Eu vou pôr só o damasco. Eu vou pôr só o damasco. Então tá. Certo. Isso, isso. Então começa a montar a sobremesa. A minha primeira preocupação é que esse bolo não fique com cara de um mero bolo de café da tarde. A Paola falou que é pra umedecer a massa, então eu vou fazer. Gente, entramos nos últimos 15 minutos de prova, tá, meninas? Sim, Ana. Sim, Ana. Já monta no prato? Você vai montar três camadas de bolo? Duas. Só duas. Vai no prato. É impressionante como a Sabrina bate tudo com mezzanino. Tudo. Você vai deixar o seu cardápio quase de uma final nas mãos de outra pessoa? É porque assim já tá bem delícia. Eu acho que assim vai tá bem equilibrado. Vai na sua, nega. E essa questão de ficar questionando o mezzanino já é da Sabrina. Na minha temporada, a gente teve até um atletinho. Pega o flashback. Lucas, acha que eu faço um creme em inglês? Tá lindo, já tá. Esse aí ajuda, Bicão. Gente, faltam dez minutos agora, tá? Últimos dez de prova. Vamos lá, Vanessa. Acelera, Vanessa. O isoto já ficou pronto. Tá no ponto certo. Se eu empratar, ele vai ficar frio. Pega uma assadeira, deixo ele esfriando. Depois eu só vou puxar ele na manteiga. Ai, meu pistache. Queimou. Eu resolvo colocar o Savioli. Caiu um. Entrego com quatro, faço mais um. Que caiu um. Tem quatro. Um pra cada um. A cabeça tá mil. Últimos cinco minutos de prova, gente. Bora! Vamos com essa. Já deixa o cacau na peneira. Vanessa, você tem que passar o maçarico aí pra tirar, hein? Quando eu vou tirar o aro do tiramisu, eu vejo que tá vindo tudo junto. Calma, vai devagar. Se não sair, pega uma assalinha. Ou a mão quente mesmo. Deixa o tiramisu lá. Corro terminar de aquecer meu risoto, dar o brilho e ir em prato. Espero que o tiramisu derreta um pouquinho, que eu consegui tirar esse aro. Tchau, tchau.